Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A oração cristã é nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Observe o desenvolvimento de uma criança. Ela cresce, aprende a falar e se desenvolve ao conversar com seus pais. À medida que essa comunicação entre filho e pais se torna mais profunda, sua mútua comunhão também se aprofunda. A fé do cristão opera da mesma forma. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nascemos espiritualmente. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Uma das primeiras coisas que ele nos ensina é como orar. A medida que nós, cristãos, aprendemos mais a respeito da oração e chegamos a orar cada vez mais, nossa fé em Deus torna-se mais forte e nosso amor a Ele aumenta e permeia mais profundamente a nossa vida. Embora todos os cristãos creiam em Jesus Cristo, a maioria deles não sabe orar de modo eficaz. É por isso que não crescem corretamente na fé. Pelo contrário, sua experiência e vida cristãs permanecem na etapa infantil. Por isso, meus irmãos e irmãs, conclamo todos os cristãos a que aprendam a orar. A maioria dos cristãos tem o desejo forte de orar com eficácia, mas não sabe nem começar. Muitos ainda desejam orar durante horas, mas, sem terem certeza de como fazer isso, ficam desanimados. Quero ajudar esses cristãos a orar bem e, por isso, estou ministrando a todos vocês. Quanto mais tempo a pessoa ora, tanto mais profundamente poderá experimentar a dimensão espiritual e nela viver. Multidões de cristãos não conseguem orar mais de 10 ou 15 minutos. Esses cristãos nem imaginam o que é orar durante meia hora, uma hora ou três horas. Mas quando a pessoa pratica a oração e se disciplina bem, consegue orar horas a fio. Eu, pessoalmente, desejo que todos os cristãos se capacitem para fazer orações mais profundas e prolongadas. Quando eu era um cristão na etapa da infância, eu também não conseguia orar por muito tempo. Então, à medida que crescia na minha fé cristã e também no decurso dos meus anos de ministério, eu passei a usufruir períodos mais profundos e prolongados de oração. Quando dei início a uma igreja, em 1958, orava cerca de 5 horas por dia. Nisso, estava incluída a oração de manhã cedo, meu horário de oração pessoal no meio da manhã, meu período de oração no meio da tarde e minhas orações ao anoitecer. Parecia-me que eu orava continuamente. Hoje, ainda mantenho um período de oração no mínimo de uma hora por dia, chegando até três horas por dia. E por isso dou toda a glória a Deus. Sem orar esse tanto, eu não poderia receber poder espiritual suficiente para ministrar as pessoas. Mediante a oração, o Senhor me reveste de poder e posso continuar o meu ministério. Espero com toda a sinceridade que todos os crentes em Cristo orem com mais eficácia e passem mais tempo em oração. Como o cristão consegue orar conforme deve orar? Para orarmos de modo profundo e eficaz durante períodos mais longos, segundo o nosso desejo, devemos tentar descobrir as melhores maneiras de orar. Devemos estudar bem outros métodos e planejar as nossas orações com toda a sinceridade. Mas se não orarmos com fervor e eficácia, nunca conseguiremos orar da maneira que almejamos. Desejo compartilhar com vocês vários métodos que uso em minha vida própria de oração. Gostaria de ajudá-lo a edificar sua própria vida de oração de modo profundo, eficaz e satisfatório. Se eu comparasse a oração a um passeio a pé, a oração de estilo livre seria como caminhar livremente, sem ter em mente nenhum lugar planejado para ir. Conforme meus pés me iriam levando, simplesmente andaria e então voltaria para casa. De forma semelhante, trata-se de orar a Deus, segundo meu coração, vai livremente em direção a Ele, sem nenhum roteiro específico de oração. Para servir de ajuda, a oração de estilo livre é feita por muitos cristãos. Boa parte da oração congregacional é feita dessa maneira. Mas embora haja mérito em orar livremente, conforme a pessoa deseja, a distração ou falta de atenção pode chegar a ser uma desvantagem. Há também certa dificuldade em orar, porque dentro, em breve, você ficará sem assuntos de oração. A oração de estilo livre é boa quando você tem pouco tempo, e apesar disso, deseja eficácia. Devemos, porém, ser vigilantes na oração de estilo livre, para evitar o tipo de oração que começa com o nosso próprio monólogo de pedidos, dame, dame. Lembre-se de que estamos falando com nosso Pai Celeste, digno de reverência, temor, que criou os céus e a terra. Devemos, então, preparar o nosso coração quando nos aproximamos do trono do nosso Pai. Devemos arrepender-nos de nossos pecados e, se guardamos rebelião no íntimo contra Deus, e, apesar disso, ainda oramos ao Senhor, as nossas orações não surtirão nenhum efeito. Confie no Espírito Santo para pescrutar o seu coração. Confesse os seus pecados e seja purificado pelo sangue precioso de Jesus, antes de você começar a pedir alguma coisa da parte de Deus. Embora oremos de modo livre, precisamos aproximar-nos de Deus, com sincero agradecimento e palavras de louvor a Ele. Davi, o salmista, louvava a Deus e nos convida assim. Apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremos-no com salmos. Salmo 95, 2 Devemos lembrar-nos da graça de Deus e de suas bênçãos derramadas sobre nós no passado e agradecê-Lo. Devemos também louvá-Lo com a alegre expectativa de que Ele, por que nos ama, atenderá as nossas orações. Somente poderemos orar bem quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nos sentimos sem jeito, sem saber como orar, o Espírito Santo nos ajuda. É por isso que sempre exorto os membros da nossa igreja a acolher o Espírito Santo no seu coração e a confiar nele a fim de que os oriente livremente na oração. O Espírito Santo é uma pessoa digna de reverente temor. Ele é o nosso Consolador que em nós habita e que deseja ardentemente ajudar-nos. À medida que dependermos do Espírito Santo ao orar, poderemos realmente desfrutar de tempos maravilhosos de oração de estilo livre, porque o Espírito ora por nós. Durante o culto de adoração na igreja, ou durante um curto período de oração devocional em particular, esse tipo de oração de estilo livre é de grande benefício para a sua vida. Portanto, ore em todo o tempo. Se eu tentasse explicar a oração temática, diria que é como sair para um passeio a pé, tendo um determinado destino em mente. Diferentemente de outras orações, a oração temática tem um alvo especial. É por isso que a chamo de oração temática, oração que tem um tema. Preparar primeiro o coração diante do trono de Deus é sempre a primeira exigência, seja qual for o tipo de oração. Devemos arrepender-nos e confessar os nossos pecados, ser purificados de toda a desobediência diante de Deus, antes de comparecer diante do trono. Além disso, devemos muitas ações de graças e louvores ao nosso Pai. A palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores dos seus filhos. Nossa gratidão e louvor preparam o caminho para o Senhor vir a nós. Uma coisa que é muito importante lembrar é que quando oramos por uma necessidade específica, precisamos remover a cobiça do nosso coração. Se fazemos exigências ou amolamos Deus em favor dos alvos que estabelecemos para nós, com cobiça no coração, nossas orações não surtirão efeito. Sejam quais forem os alvos da nossa vida, devemos primeiramente colocá-los no altar do Senhor e considerar em primeiro lugar o que daria mais glória a Ele. Se o propósito da nossa oração não for a sua glória, devemos reconhecer esse fato e abrir mão desse alvo por não fazer parte da vontade de Deus. Se nossa oração for da vontade de Deus, devemos ter fé em que nos atenderá com certeza. Nosso desejo supremo deve ser o de querer para nós mesmos somente a vontade do nosso Pai. Para a nossa oração temática, devemos ter em mente alvos bem específicos. Nenhuma oração imprecisa é eficaz. Mas, se por exemplo, orarmos, Pai, oramos para que Tu nos abençoes, temos aí apenas uma oração indefinida. Orar, Pai, abençoa a minha pátria. É a mesma coisa. Quando alguma coisa acontece em nossa vida, sem ser possível discernir se foi ou não uma resposta à nossa oração, não se pode chamar de oração que tem um tema, a oração temática. A oração temática é uma oração específica e quando ela é atendida, sabemos que realmente foi uma resposta específica da parte de Deus e podemos testificar que a resposta de Deus veio a nós. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, está registrado a oração de uma viúva. Ela foi repetida às vezes a um juiz. Com sua petição, ela dizia, faze-me justiça contra meu adversário, Lucas 18, 3. Mas o juiz daquela cidade não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Por isso, as petições dela eram desprezadas e ela mesma era ofendida. Mas a viúva continuou voltando ao juiz e não cessou de importuná-lo. Finalmente, o juiz Inico disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E o Senhor disse, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Jesus também ensinou a respeito da oração ao contar uma história. Suponhamos que alguém tenha um vizinho amigo e vá até ele à meia-noite dizendo, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Então, o vizinho responde de dentro, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-te os pães. Mas o homem continuou pedindo e acabou recebendo os pães. O vizinho que já estava dormindo em casa reconheceu, depois que deu os pães que lhes pediu, não por amizade, mas pela sua persistência. Então, Jesus disse, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abris-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o pai celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem, portanto, orarmos, devemos ter alvo bem específicos, tais como, faz-me justiça contra meus adversários, ou, empresta-me três pães. A oração sem alvos exatos não pode ser chamada de oração temática, a oração que tem um tema. Durante esses últimos meses, fiquei com uma única oração temática. Tinha que achar um novo templo para a nossa igreja do Evangelho Pleno em Tóquio. Na cidade de Tóquio, é exatamente difícil achar um prédio apropriado para servir de templo da igreja. Mesmo quando descobríamos um prédio para alugar, se disséssemos que era para as atividades da igreja, a maioria dos donos dos imóveis recusava, especialmente para os cristãos coreanos. Visando esse propósito específico, então fiquei lutando em oração durante vários meses. E Deus nos atendeu e nos capacitou a alugar um belo prédio no centro de Tóquio. É bem melhor do que aquele que agora temos e dispõe de um estacionamento maior. Mas a oração imprecisa, sem alvos nítidos, é como alguém escrever uma carta sem dar informações, sem destinatário e sem endereço. Há algum tempo, fiz uma visita a São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ali falei numa conferência. depois da conferência, a esposa do pastor me apresentou uma senhora solteira e me pediu que orasse para que ela se casasse com um homem cristão. A senhora estava com cerca de 30 anos de idade. Perguntei-lhe de qual tipo de homem ela gostaria para ser seu marido. Ela me respondeu que deixava o assunto nas mãos de Deus. pois ele saberia quem seria melhor para ela. Disse-lhe eu, não, você não deve orar de modo impreciso, você deve pedir a Deus de modo específico. Em seguida, ajudei-a a delinear seu marido ideal. Ela disse que desejava um cavaleiro de bom coração, alto e esbelto que fosse professor de profissão, que gostasse muito de cantar e se possível que seus pais ainda vivessem. Agora, essa mulher passara a ter alvos nítidos para sua oração ao pedir um marido. Oramos juntos de modo específico e posteriormente recebi dela a boa notícia de que realmente se casou dentro de um ano e com um marido de acordo com sua oração específica. Tinha orado de conformidade com a sua lista de requisitos e recebera sua resposta à altura da parte do Senhor. A oração temática também é oração fervorosa, contínua, uma luta de meia hora ou uma hora em favor de um só pedido específico. Paciência é uma condição prévia da oração temática. Na oração temática, muitas vezes os nossos alvos aparentemente foram desfeitos e sua realização nos parece impossível. Os cristãos, porém, não devem desistir. Na oração temática, devemos perseverar. Às vezes você sente que seu alvo foi destruído ou que é de impossível cumprimento, mas você não deve desanimar, deve persistir em oração a Deus. Na minha experiência pessoal, passei por muitas ocasiões em que meus alvos e sonhos foram arruinados e esmigalhados na minha oração temática. Mas no meio de tais períodos de decepção, continuei confiando em Deus e acabei recebendo a sua resposta à minha oração. Deus ressuscitou meus sonhos mortos. Tínhamos orado pedindo um terreno onde pudéssemos construir um edifício para nosso jornal diário e Deus nos ajudou a adquirir e pagar 2 mil piong de terras o equivalente a 71 160 metros quadrados. Todos nos regozijamos e demos graças a Deus por isso, mas então surgiram imprevistos que quase nos levaram a perder o terreno. Nosso sonho de levantar o prédio do jornal por pouco não se arruinou de vez. Ficamos desanimados, tentados ao desespero, mas clamamos a Deus e continuamos orando, lembrando-nos de que Abraão gerou seu filho Isaac quando tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Era-lhes humanamente impossível gerar um filho. Ao persistirmos na oração, Deus nos deu uma resposta. Nosso sonho voltou à vida. O terreno foi nos devolvido e começamos a construir. Quando oramos de modo específico em favor da realização de certos sonhos, passamos por um período em que nossos projetos morrem, mas Deus os ressuscita para não regredirmos na fé em o nome do Senhor Jesus. A oração posicional é muito eficaz quando nos consagramos diante de Deus. Durante um período relativamente curto, podemos afirmar a nossa posição diante de Deus e reconhecer a fé correta em Deus e a ação correta para com Ele. A oração posicional pode produzir profunda devoção a Deus e também remover pensamentos egocêntricos que atrapalham nosso crescimento espiritual. Na oração posicional devemos primeiramente afirmar nossa posição diante de Deus. Ele é o Criador, nós as criaturas, Ele é o nosso Redentor, nós os redimidos. A oração posicional contém a confissão afirmativa de que Deus criou os céus e a terra e é o nosso Redentor, o Criador fez o universo todo, criou todas as coisas existentes na terra e no mar, criou o homem, criou-o do pó da terra e soprou vida nas suas narinas, para que se tornasse um ser vivente. Posto que fui criado por Deus, minha vida pertence a Deus e não a mim. O raciocínio de que o Criador é dono daquilo daquilo que ele criou é algo bem natural. Embora o homem tenha se rebelado contra Deus e caído, Deus o redimiu ao enviar seu filho unigênito, Jesus, cujo corpo foi ferido e seu sangue derramado, a fim de redimir o homem para si mesmo. logo, sou duplamente possessão de Deus pela criação e pela redenção. Quanto ao meu presente e ao meu futuro, não tenho controle total sobre eles, porque minha vida pertence a Deus. Os direitos soberanos sobre minha vida pessoal pertencem a Deus. se portanto Deus avançar em determinada direção, eu também deverei avançar nessa direção com Ele. Preciso ir com Deus para onde Ele está indo, porque sou dEle. Preciso viver uma vida de total obediência e submissão a Deus. Então, eu oro esse tipo de oração. a oração posicional diante de Deus. Mediante essa confissão, concordo com Deus que eu não sou dono de mim mesmo, mas que Deus tem direitos soberanos sobre meu presente e meu futuro. Ele controla os acertos e os erros de minha vida. Obviamente, quando oro assim, eu me humilho diante dEle e entrego a Ele todo o meu ser. A segunda posição que afirmo diante de Deus durante essa oração é o meu reconhecimento de que Ele é o meu pastor e eu sou sua ovelha. O Salmo 23 me diz que o Senhor é o meu pastor. Na minha oração reconheço que o Senhor é verdadeiramente o meu pastor. Como cristãos, sabemos que Deus é nosso pastor e que Ele é um bom pastor. Através desse relacionamento com Ele, chegamos a saber claramente que as ovelhas pertencem ao pastor e que o pastor é dono das suas ovelhas. O pastor tem o dever e o privilégio de guiar, alimentar e proteger suas ovelhas, cuidar delas e zelar pelo seu bem-estar. As ovelhas dependem do pastor para receber sustento e proteção. como foi apropriado que Davi tenha assemelhado Deus a um pastor e nós as ovelhas? Deus realmente é o meu pastor, de modo que nada me faltará. À medida que eu declaro ser Deus o meu pastor, que supre todas as minhas necessidades para o meu viver diário, Deus me faz deitar em pastos verdejantes. Como meu pastor que me dá repouso e paz na alma, ele me leva a águas tranquilas. Podemos ir além nesta oração. Meu pastor me livra da morte e por amor do seu nome vivifica a minha alma e me guia pelas veredas da justiça. Ele participa ativamente da minha vida, de modo que eu posso sair dos meus caminhos pecaminosos e viver com retidão. Já não tenho medo, embora eu passe pelas provações escuras da vida e pelo vale da sombra da morte, porque o meu pastor está comigo e me consola com a sua vara e cajado. Embora eu passe por escuridão total em meus dias, com agonias e dores, Deus, meu pastor, continua comigo, quer eu sinta a sua presença, quer não. A vara e o cajado de meu pastor, a sua proteção, está sobre mim, de modo que não sofrerei nenhum mal. Pelo contrário, no meio dos cruéis ataques do inimigo contra minha vida, meu pastor coloca uma mesa de comida deliciosa diante de mim na presença dos meus inimigos. O salmista orou unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda nosso pastor vai levar-nos a habitar em sua casa para todo o sempre a fim de podermos cantar-lhe louvores certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas é tão íntimo e indescritível. O fato de que Deus é meu pastor e eu sou sua ovelha deve ficar profundamente gravado em nosso coração porque é a verdade. Essa oração posicional é minha declaração de que eu realmente sigo que lhe obedeço que nele confio totalmente pelo que também declaro que amo o meu pastor. Em terceiro lugar Deus é o oleiro e eu sou o barro. Ele é o meu oleiro e eu sou um vaso que ele está formando segundo o seu desejo. Deus como o oleiro toma uma porção de barro e faz vasos de todos os tipos conforme a sua escolha. Um vaso bom, um vaso comum, um vaso grande, um vaso pequeno. Deus o oleiro faz cada um de nós conforme seu plano e o serviço que pretende dar-nos. Mediante minha oração posicional ao oleiro, eu, um vaso, confesso diante dele que não possuo forças em mim mesmo. Posso, então, aceitar a sua obra soberana no tocante a minha posição de servo, segundo sua providência, enquanto as suas mãos me formam de acordo com sua eterna sabedoria, entendimento e conhecimento. Sempre oro assim na minha oração posicional, Deus Pai, Tu és meu oleiro, eu sou mero barro nas Tuas mãos, fizeste de mim um pastor e me usas como ministro da igreja do evangelho pleno de Ioido. Ajuda-me, portanto, a tornar-me honesto e sincero de conformidade com o vaso que estás fazendo de mim. Deus também me confiou a obra de pregar o evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Portanto, eu oro assim, eis-me aqui, Senhor. Torna-me fiel também a esta missão mundial que é Tua. Além disso, Deus tem aumentado o meu ministério, dando-me a tarefa de treinar pastores novos e também edificá-los. Ele também me vem dando sabedoria para ser um administrador que dirige escolas, jornais cristãos, e dois abrigos de idosos. Continuo, portanto, a orar, Pai, Tu me deste a capacidade de fazer este tipo de trabalho para Ti. Guia-me, por favor, todos os dias para eu conseguir cumprir bem essa tarefa. Capacita-me a seguir-te e a ser fiel na obra que Tu me confiaste. Não me deixe ser outro vaso, senão aquele que determinaste segundo Tua própria escolha. Não me deixes tentar ser mais do que aquilo que desejaste que eu fosse e ajuda-me a não viver abaixo das expectativas que planejaste para mim. Ajuda-me a não me comparar com outros vasos que fizeste para o Teu uso. Ajuda-me a não ser cobiçoso e desejar ir além dos limites que estabeleceste para mim. Que este vaso sempre esteja cheio do Teu Espírito Santo a fim de eu cumprir a vocação que Tu me deste. que eu sempre seja obediente e fiel dentro da Tua chamada a fim de que este vaso sempre glorifique o Teu nome. Como uma terceira oração posicional sou como uma massa de barro nas mãos de Deus. Confio só nele para que me amalde a vida. Já não comparo a minha posição com a posição de outras pessoas. Porque sou o vaso que Deus fez de mim e continua fazendo. Contemplo todos os dias o rosto do meu Pai e com diligência confio totalmente nele para receber o poder do Espírito poder suficiente para que como vaso eu seja usado por ele. A quarta oração posicional é afirmar a minha posição diante de Deus como um ramo da videira. Em João 15 Jesus disse que ele é a videira e que eu estou ligado a ele como um ramo. Eu sou a sua extensão. Se o ramo não permanecer ligado à videira murchará e morrerá. Devo sempre reconhecer que sou um ramo de Jesus e que ele é sempre a fonte que supre as necessidades da minha vida. Pois ele é a videira e eu sou um ramo. Porque Jesus é a fonte recebo dele graça para frutificar visando a sua glória. Assim como a videira natural é a fonte principal de vida pois recebe água e nutrição pelas raízes e as fornece aos ramos assim também recebo minha vida da parte de Jesus a minha videira. Não é o ramo que fornece vida à videira é só pela graça da videira que o ramo recebe a água e nutrição dia após dia. Com essa analogia entendemos que toda a obra é feita pelo Senhor e que nós os crentes não passamos de recipientes da sua graça para frutificá-los olhe para a cruz do calvário Jesus derramou seu próprio sangue e seu corpo foi ferido através do seu sofrimento ele realizou a obra da nossa salvação a fim de termos perdão incondicional para os nossos pecados reconciliação com Deus plenitude do Espírito Santo a cura as bênçãos de Abraão porque fomos libertos da maldição e a vida eterna no céu onde estaremos com ele para sempre Jesus concedeu nos esses dons gratuitos do seu amor e graça a obra de providenciar dons pertence a Jesus é ele que nos dá a graça para que frutifiquemos ao meditar sobre essa provisão impressionante feita para nós e ao tornarmos conscientes da fidelidade de Deus chegamos à condição total humildade obediência e submissão a ele ficamos com o coração agradecido sem nos jactar de nós mesmos e permanecemos assim o tempo todo recebemos confiança inabalável no Senhor de que ele sempre operará em nosso favor aumenta também a nossa confiança em nossa posição ao ponto de confiarmos totalmente nele tendo a certeza de que nosso ramo florescerá e dará frutos para a sua glória a quinta oração posicional é a afirmação de que ele é o noivo e que a igreja é sua noiva o noivo tem posse da sua noiva a noiva não tem posse do noivo o noivo ama a sua noiva ela deve honrá-lo e ele a sustenta e cuida dela sendo Jesus o nosso noivo e sendo nós a sua noiva devemos honrá-lo e obedecer totalmente a ele e esperar que ele supra as nossas necessidades diárias e nos proteja de todo perigo finalmente seremos transladados para o seu reino celestial como sua noiva aguardamos aquele dia glorioso confiante nele até ao fim de nossa vida aqui na terra ao proferir todos esses tipos de oração posicional eu afirmei diante de meu pai e a mim mesmo qual é a minha situação no meu relacionamento com Deus segundo sua palavra assim recebo a ajuda para não me desviar em minha caminhada cristã esse tipo de oração leva-me a viver com cuidado uma vida centralizada em Deus dedicando-me totalmente a ele e sempre lembrando-me de que ele é a minha fonte esses tipos de oração posicional nos ajudam a não sermos frívolos em nossa oração com pensamentos espalhados que voam em todas as direções a oração posicional nos ajuda grandemente ao dar-nos maior consciência de nossa verdadeira posição em Cristo por isso não seremos facilmente afetados pelas muitas vozes do mundo ao nosso redor porque oramos todos os dias apresentando nossas orações posicionais nossos corações gozarão de uma situação firme diante de Deus em nome de Jesus Deus abençoe você que ouviu essa palavra e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com as pessoas que você mais ama nos vemos nos próximos vídeos amém e E aí